E aí meus queridos amigos, voltamos com Ark, dando continuidade aqui o nosso gameplay aqui, eu vou tentar pegar um outro ovo de Weaver, tá, porque esse daqui já percebeu que eu já tenho um já então, entendeu, eu fiz apenas um teste, eu vou tentar fazer um teste pra ver se tava pegar, enfim, o que que eu vou fazer, o que que eu precisava, o que que eu tinha que fazer, é meio complicado chocar ovo de dragão, tá, eu vou mostrar pra vocês agora, é meio complicadinho assim, cara, se você não tem muita fogueira e não tem um lugar específico pra isso aí, vai ficar meio complicado, tá, e não é tão necessário assim, pra você que acha, é, leite de dragão, entendeu, não é tão necessário assim, você não vai precisar disso assim, é, urgentemente, tá, porque eu nem usei isso, mas eu vou mostrar pra vocês como é que é, vamos tentar pegar um ovo de dragão, eu tô querendo pegar um ovo de dragão de fogo, tá, não de veneno, enfim, mas vamos ver o que a gente consegue pegar, a gente pegou aqui, a gente já era, vamos lá, lembrando pra você também que é novo no canal, já se inscreve no canal aí, deixa o like nesse vídeo aqui, compartilha com seus amigos aí assistindo o sininho de notificações, beleza, minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse, é nóis, vamos lá, deixa eu ver aqui, só preciso achar onde está o ovo, os ovos, eles ficam aqui nas laterais do mapa, vou tentar pegar esse daqui solto, sozinho, ah não, tem dois, puta, mano, é muito complicado esse negócio, vocês não tem noção, ó lá, já tá me seguindo já, aí, tá vendo, o que que eu digo que é complicado, vou tentar fazer ele me seguir até aqui embaixo, ah, ataca, 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 e o ruim, mano, que eu percebi aqui, é que o dragão, ele tem uma dificuldade imensa, cara, pra pousar, tá, quando você pede pra pousar, fala assim, pousa, ele não, mano, ele não desce, incrível, tio, quero matar esse bicho aqui, bom, matamos um dragão aqui, vocês viram aqui que o ataque dele tá muito alto, tá, eu aumentei bastante, esse dino aqui, não sei o que que é isso daqui, eu vou pegar, aí a garra de dragão elemental, aumentei muito, cara, muito, 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 dá pra ver ali nessa estatística, ele tá com dois mil e tantos de vida, ele tá com um nível oitenta, eu peguei no nível quatorze, então eu, basicamente, aumentei bastante, deixa eu ver aqui o nível do nosso personagem, se ele morrer, aí lascou também, bom, tem outro dragão aqui, eu prefiro pousar, cara, pra atacar os dragões aqui, porque é muito difícil você atacar voando, ó, aquele dali é de, aquele dali é de veneno, morreu, foi sorte, ai, não, 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 saco, tem mais algum aqui pra cima? não, deixa eu ver a vida do nosso dragão aqui, eu peguei esse elemental, cara, bem na sorte, agora eu vim aqui, vocês não tem noção, fui bem na sorte mesmo, tava por aqui, vim ver como é que era, né, os dragões, enfim, tinham passado a localização pra mim, pra quem quiser saber a localização aqui dos dragões, ó, é esse pontinho verde aqui no mapa, ó, deixa eu ir, ó lá, tá vendo? é onde eu tô, lembrando que o raio, gasta estamina, tá? ó, aqui a gente tem um de, veneno, ó, e porque eu falei que é, é zoado, mano, dragão, tipo, pra pousar é horrível, ó, ao invés de pousar, pousou, com dificuldade, mas pousou, vou pegar esse daqui rápido, não queria esse, cara, eu queria outro, mas ele já tá atrás de mim, já, né, são dois, vai ficar atrás de mim, porque eu roubei o ovo também, vou tentar só distanciar um pouco, olha a desfiladeira aqui, ah, deixa eles, você viu o quanto dragão tem ali? peraí, vamos tentar fugir aqui, porque eles se distraíram, bom, a gente pegou um de um inverno venenoso, cara, não era o que eu queria, eu queria o do dragão de fogo, né, mas beleza, já era? já era, parece que eles, a gente despistou eles, é bem fácil, vocês perceberam, naquelas, né, é só você ficar vivo, tá, mas, você pega um ovo de dragão, já era, cara, você não fugir, mas aqui a gente, deu sorte, porque eles não, estão atrás da gente, ainda, eles pararam, é um, vale, vamos sair daqui, só, e um ovo de dragão, pra quem não sabe, pesa demais, 50 quilos, tá, deve estar pesando aqui no meu inventário, bastante, 50 quilinhos, olha lá, bem pesado, eu não vou tentar pegar o outro ovo que eu queria, porque é muito arriscado, eu acho, a gente já pegou esse daqui, então vamos com esse daqui mesmo, depois eu venho e tento pegar o outro, porque é bem puxado, vocês viram ali, que tem muito dragão, cara, eu preciso, o de fogo, eu acho que é mais difícil de pegar, eu não sei porquê, você pega lá, não sei, vem todo mundo em cima de você, eu peguei esse daqui, o verde aqui, vem todo mundo em cima de mim ali, você viu, vou deixar pra bater nos caras depois, ah não, tem um monte de, peraí, vou atacar esse, esse daqui, dão bastante experiência, ah, meu raio tá, vai mais forte que o dragão, deixa eu ver, vai, tem que dar mais ataque nele, do que o dragão, 15 ou 28, anda tio, fugindo, já era, vou aumentar, o meu ataque, o escorpião aqui do meu lado, o bicho nem me ataca, né mano, não é estranho, os bichos aqui, os pequenininhos nem atacam, também, onde tá aqui o obelisco, tá pra lá, vamos voltar pra casa, que eu quero mostrar algumas coisas também, que eu fiz em casa diferente, eu melhorei algumas coisas, aumentei um pouco o lugar, um pouco melhor, já fiz uma parte pra plantação, enfim, vamos dar uma olhadinha lá, ele parece ser até mais rápido que o, que o argentavis ou que o grifo, ele é bem melhor, o dragão, bem, bem melhor, bem melhor mesmo, vocês não tem noção, é muito bom, esse pelo menos de trovão, esse de veneno que a gente pegou, eu não sei se ele é muito bom, porque ele ataca, tipo, fica, e o ataque fica onde você atacou, entendeu, tipo, dá aquele ataque de veneno e fica lá, ou de fogo era melhor, porque ele meio que pega no seu bicho, no seu adversário e tal, e fica pegando fogo lá, ele fica perdendo vida, eu lembro que eu fui tentar pegar um ovo de dragão de fogo, eu tomei dois, dois sopros de fogo, mano, eu morri, dois sopros, porque ficou em mim, saca, não dá pra atirar, mano, fica lá e fica pegando fogo, é muito complicado, é muito bom, cara, eu não sei, eu quero saber também se os dragões, eles diferenciam em questão do rosto, enfim, da forma que eles são, eu acho que não diferencia muito, né, porque esse dragão aqui, cara, pra ser sincero, esse dragão aqui, o rosto dele, eu não gostei, cara, ele é bem zoado o rosto dele, ele parece meio que cego e tal, então eu não curti muito não, quero um dragão diferente, e ainda que eu ainda preciso terminar a parte ali, pra gente chocar o ovo, porque como eles são dragões, cara, pra chocar um ovo de dragão, você precisa de um lugar muito quente, pensa num lugar quente, bem quente, tem que ser quente pra caramba, porque, pode, eu acho que pra chocar esse ovo aqui, que a gente tá com esse dragão, que eu acho que eu usei 16 fogueiras, 16, eu acho, é, foi umas 16, eu peguei assim de tudo ao mesmo tempo, e esquentei muito, mano, o lugar ficou muito quente, eu comecei a perder vida mesmo, se eu chegava perto assim, tão quente ficou, aí ele começou a reagir, em questão pra chocar, enfim, só que você tem que tomar cuidado, cara, porque se ele chocar e ele estiver ali perto do fogo, ele começa a perder vida, mano, é um trampo do caramba, mas eu, pelo menos consegui com esse, espero conseguir com esse outro aqui, que a gente pegou também, vamos lá aqui, deixa eu ver se, eu acho que eu tenho poucas, a gente tem que ter 16 fogueiras ainda, deve ter umas 8, então a gente vai ter que fazer mais, eu tenho um lugar específico ali, também que eu fiz, pra gente chocar ovos, mais quadrajão, enfim, porque vocês estão ligados, que eu te falei pra vocês, que o bicho é grande, vamos lá, antes de tudo, deixa eu guardar esse ovo, vamos guardar o ovo, depois a gente vem pegar, guardar esse ovinho, isso aqui a gente joga fora, e vamos dar uma olhada aqui, daqui a pouco eu mostro pra vocês, ó, eu fiz uma parte ali em cima, pra, pra, cultivar plantas, enfim, a gente tem quantas, coisas aqui, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, temos nove, então a gente, não falta bastante ainda, não sei se eram 16, eu acho que era até mais, mas falta bastante ainda, vamos com o grifo, já tá mais fácil aqui, falta uma fogueira, e, pra, é, colocar como combustível, eu aconselho você colocar madeira, tá, você pegar, colocar madeira, porque, é, palha, acaba muito rápido, então é perigoso você tá no meio, é, pra chocar, né, no meio do, do processo ali, aí, uma das fogueiras apagar, então ele vai parar no mesmo caminho, e serve muito pra caramba, tá, não faz isso não, então eu aconselho você colocar mais fogueiras, se você for colocar palha, tá, coloca mais fogueiras, com madeira, enfim, mistura lá, pra ver o que você faz, eu tô pegando madeira aqui sem fim, mas não é nem isso que eu preciso, preciso de pedra, vamos fazer bastante fogueira aqui, a gente tá com nove, fazer mais nove, três, mais, mais, três, mais, quatro, aí já temos sete, faltam mais duas aí, pra gente abate nove, e a gente já arruma lá, né, pra ver se ficou bom, tem que pegar bastante madeira também, é basicamente assim, botou mais, melhor, tá, não é, não tem um número específico não, eu falei, essa quantia, porque, é o que eu usei, eu acho, né, mais ou menos, sério mesmo, eu coloquei muita madeira, muita, muita, muita madeira não, muita fogueira, beleza, tá querendo comer, cara, não tem nada pra você comer não, mano, se eu comer palha, tá suave, mas não come palha, não sei por que esse personagem aqui toda hora tá comendo, cara, eu vou começar a aumentar a parte de fome dele ali, porque não dá não, toda hora, toda hora, cara, não é nem, não tô brincando, é toda hora mesmo, vou tirar umas batatas lá, vou tirar umas batatas lá, bom, eu tô cheio, provavelmente o grifo não vai andar, então eu vou colocar madeira pra ele, e vou sair correndo, então vamos lá, vamos lá, o grifo, o grifo, o grifo, barreira nenhuma, tá bem aberta, não sei, talvez, não, eu acho que eu vou fazer assim, é melhor, fica mais bonitinho, fica mais organizado, tá, parou, fica aí quietão, que eu já volto, bom, agora é a parte mais complicada, eu acho, a parte mais complicada é colocar, você tem que lembrar onde você colocou, pra colocar madeira, depois, aí, 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 mano, esse cara aqui, meu Deus do céu, meu, come isso daqui, pronto, mais madeira, mais madeira, mais fogueira, ah, cara, aguenta aí, vai, lembrando, como eu falei antes, tem que tomar cuidado, pra não deixar ele queimar, né, o bicho morrer, queimado, então tem que ficar de olho também, vou colocar mais aqui, vou colocar mais aqui, vou colocar mais do outro lado, melhor, peraí, vou colocar mais aqui na frente, olha, olha quanta fogueira, é como eu falei pra vocês, vocês vão ver, capaz de ele dar muito frio ainda, pegar comida, mano, se não, vamos aqui, T-Rex, dá um pouco aí, carne, joguei bastante em off, tá, pra quem quer saber, tava jogando bastante em off, pra dar uma melhorada nas coisas aí, ideia de mudar um pouco o conteúdo do canal, também trouxe alguns vídeos diferentes, enfim, pra gente dar uma olhada, mas, ainda vou continuar um pouco com a série aí, deixa eu pegar aqui, também é esfriado, tá, vou precisar de mais madeira, muita fogueira, cinquenta só, do fogueira, acender, acender, fogueira, Tem algumas lá na parte de dentro que eu não tinha nem colocado ainda. Tem mais madeira. Quem aguenta mais peso é ele. Como eu falei, drivão pra pousar é horrível. Bom, tá bom. Daqui a pouco eu vou ficar muito pesado. Já tô pesado já. Boa, passarinho. Vai. Coloquei uma cisterna ali em cima pra captar um pouco mais de água. Só que até agora não choveu. Eu não sei porque que não tá chovendo, não sei lá. Mas beleza. Pus a cisterna lá e se chover choveu. Não pus ali. Por aqui agora. Aqui. Se você pega no início e coloca o ovo em cima do fogo, não tem problema. Só que quando ele chocar, fica atento. Pega e desliga o fogo na hora. Senão ele vai pegar fogo, tá? Ele pega fogo, tá? Ele vai morrer, ele vai perder vida. Não fica de olho. Se você chegar ao ponto de querer chocar um ovo de dragão, enfim... Não vou colocar palinho, cara. Não dá, não. É muita coisa que eu tenho que pôr. Falta quantas ainda? Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Cinco... Falta cinco. Eu tô desfazendo. Eu tô desfazendo essa armadilha aí porque eu acho que não vou precisar de novo, não. Esse grifo só tá bom. Eu não gosto de ter, tipo, muito, assim, muito dino da mesma espécie. Só se ele for diferente do dragão, entendeu? Acho que já deu. Tá aumentando o peso dele, mas parece que não tá resolvendo muito não. Lembrando que o ovo tem tempo de vida, tá? Então eu acho que quando você pegar, é bom você fazer isso logo, tá? Eu... Quando eu fiz isso, eu fiz o quê? Eu peguei... Coloquei carne normal pra ele, tá? Fiquei de olho. Porque ele não come carne, tá? Ele não come. Ele não come carne mesmo, ele não come. Ele só toma leite mesmo de manta que tá pequeno, tá? Se você quer saber. É, o quê que eu fiz? Como a parte de fome dele vai diminuindo enquanto ele tá crescendo... Cara, eu basicamente torci pra que ele crescesse logo antes de acabar a parte de fome dele. Entendeu? Porque senão ele ia morrer. Foi o que eu fiz com o outro. Eu deixei a carne lá e eu... Quando ele acabou, mano, quando ele ficou adulto, ele tava quase pra morrer. Vocês não tem noção. A parte de coisa dele tava ali no talo. Ele tava pra morrer, cara. Mas ele não morreu, graças a Deus. Se não... Eu não tava com ele aqui, né? Bom, falta mais um. Colocamos todos aqui e a gente vai ver se funciona, tá? Eu vou ver se vai resolver. Porque eu tinha feito um outro lugar e fiz lá dentro, né? Pra chocar esse primeiro dragão aqui. Fiz lá atrás. Só que eu fiz, né? Porque aqui eu não vou colocar outras coisas. Eu fiz mais pra, sabe, por último momento. Você não queria construir uma casa toda pra fazer um negócio. Sim! Eita nóis! Bom, vamos lá. Vou tirar isso daqui. Bom, cara, vamos... Aqui tá bom porque eu vou jogar ele mais ou menos. Ó, vocês viram, né? Bom, vamos ver. Acender tudo, ó. Tudo. Deixa eu ver como é que ele tá. Muito frio ainda. Não sei se vocês tão vendo. E agora? Dá pra ver? Ah, agora tá incubando, ó. 9 minutos. Falta 5 minutos e 20 e tantos segundos. Eu vou ficar desse lado... Não, ele não tá em cima de ovo nenhum. Ou de tocha nenhuma, mas já tá valendo. Olha quanta coisa tem. Eu tô perdendo vida aqui dentro. Falta 5 minutos. Vamos colocar só pra fazer algumas carnes pra gente aqui. Deixar aqui no fogo. Vou colocar isso daqui também. Tirar isso daqui. Não, peraí. Vamos colocar pouca madeira, vai. Colocar muita não. Vou colocar mais 10. Tá fazendo aí. Deixa eu guardar isso aqui também. Tira o metal lá, tá bom. Vou guardar aqui. Tô precisando fazer um forno. Daqui a pouco a gente já vai lá dar uma olhada. Deixa eu guardar essas coisas. Uma garra elemental. Eu tinha a garra do verde lá. Tá guardada ali. O do vermelho eu não tenho. Ó, eu tenho a garra do verdinho aqui, ó. Do elétrico também tá aqui. Enxofre eu tô guardando. Eu não sei pra que eu vou utilizar ainda. Mas tá guardado aí. Preciso de mais carne. Eu pego sempre do... Do que voa e do dragão. Mais do dragão. Porque são os que eu mais uso. Então... Vou pegando deles. Eu não tô muito desesperado em pegar carne agora. Como eu falei pra vocês. Nossa, eu joguei a carne fora. O dragão não vai precisar de carne agora. Então eu tô mais tranquilo. Falta 5 minutinhos. Vamos dar uma olhada. É... Três minutos. Vou mostrar pra vocês a parte de cima ali. Enquanto ele vai chocando. Eu coloquei bastante fogueira. Deu uma acelerada. O que demora mais pra chocar é o elétrico, tá? Ele demorou 15 minutos. Ele ia falar segundo, né? Eu tô fazendo aqui, ó. A gente tá aí embaixo. Tô fazendo minha... Minha plantation aqui, ó. Minha plantação. Eu só preciso terminar a estufa. Só preciso terminar a estufa. Porque... Eu não sei por que eu não consigo tirar muito o cristal. Tô usando minha picareta de metal. Mas não sai cristal quase. Bata 5, 4, 5. Sai 10, 8. Sai mais perto do cristal, né? Tá ficando difícil demais. O que a gente tá fazendo, né? Tô fazendo uma plantação de batata e de milho. Tá? Eu já tô com madeira bastante. Ah, tá. Eu cortei uns pedaços aí, né? Esse aí, meus queridos. Vamos dar uma olhada ali. Olha o tamanho isso daqui, cara. Só pra chocar o ovo de dragão. Ovo, né? Em geral. Vamos ver. Falta dois minutos. Tá indo. Eu fico sempre de olho ali, pra apagar o fogo na hora. Como é que meus dinos estão aqui? E você, como é que tá? Meu 608. Mano, Velociraptor aqui nesse... O Ragnarok aqui eu não tô usando quase. Velociraptor aqui nesse... Nesse jogo é tipo nada. Raptor e nada é a mesma coisa. Porque eu... Sei lá, cara. Eu gato qualquer dinossauro aqui. Eu mato um raptor fácil. Cara, vocês estão com... Vocês estão muito pra baixo, mano. Faz muito tempo que eu não ando de raptor aqui. Faz muito tempo. Eu só trouxe os dois. Eu tinha um monte de filhote. Tinha uns quatro raptores. Cinco, sei lá. Tinha raptor pra caramba. E você, meu querido? Como é que você tá? Mano, esse dinossauro aqui, cara. Ele é feio pra caramba. Mas ele é muito forte, mano. Ele tá com dois mil de ataque. Tá com dois mil de dano, ó. Quatro mil de vida. Olha isso. Sobe cem a cada aumentar, né? Pô. Aumentar mais isso daqui, ó. Aumentar mais isso daqui, ó. Aumentar mais fora. Esse Rex aqui que tá me deixando. Tá deixando a desejar. Tá com mil. Acho que consigo chegar nos mil agora. Não, aumentou um só. Tá precisando de comida aí, garota. Daqui a pouco eu saio com você pra dar um rolê aí. Só que agora não dá. Falta um minuto e três segundos. Dois. Falta pouco. Falta uns segundos. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Preparado. Eu nem fiz patente na porta, não sei se vocês viram. Porque com os dinossines que eu faço são um pouco grandes. Eu deixei assim mesmo que fica melhor. Deixei mais pro fundo que é mais quente pra lá. Vamo, garotinho. Agora eu acho que já vou ficar de olho. Falta pouco. Falta trinta segundos. Vinte e nove. Vinte e oito. Cuidado. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Dois. Mas a gente vai ficar de olho aqui porque eu vou apagar esse negócio aqui, ó. Vou apagar esse daqui e vou apagar aquele ali também. Apagar aquele e aquele da frente. Na verdade eu vou apagar esse daqui primeiro. Oito. Sete. Seis. Cinco. Vamos ficar de olho aqui já, ó. Vai te chocar. Chocou. 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 Vai vendo o fogo. Daqui a pouco a gente olha ele. Vamos apagar o fogo. A gente não tem que o dragão morra, né? Apagando o foguinho. Acabou. Chocamos um dragãozinho aí, ó. Só que temos que pegar ele. Peraí. Dotando. E vamos mexer no comportamento porque ele sempre vem com movimentação livre. Deixa eu ver o seu rosto, cara. Cara, isso é a mesma coisa que o outro dino, cara. Nossa, não gostei, cara. Desculpa. O cara de vocês é muito usuário. Dá pra você sair? Bebê Wyvern Venenoso. Deve tá preso ali na... No... Como é que fala? Ó, o barulho dele tem que tentar sair. As coisas aqui. Mas, cara, eu não vou tirar essas coisas não, mano. Você tem que sair daí assim. Não consegue passar por cima dos bagulhos, mano. Bom, cara. Vai de você, cara. Você tem que sair daí de algum jeito. Ó, esse daqui eu acho que ele veio até com mais coisa de... Mais... Comida dele tá mais... Tá mais alto do que o outro que eu peguei. Ó, vocês veem que ele não come, né? Ó, ele não come, ó. Ó, não aumenta nada. Tá vendo? Ele come ali, mas não aumenta nada. Tem que esperar, cara. É aguardar e é isso aí. Parentesco dele. Dá pra ver? Poxa, não tem parentesco? Ó o nível dos seus pais. É, não tem. Ele já tá no nível 57 já. Veio no 57. Não tem pais, não. Bom, galera. É isso aí. A gente vai finalizando com o vídeo por aqui, tá? Mostrei pra vocês como é que choca um ovo de dragão. Já temos um outro dragãozinho aqui, ó. Esse bichinho pequeno aqui, ó. Minúsculo, tá? Ó, bem pequenininho. Deu aqui sem roupa, ó. Nossa, cara. Que bug. Beleza? E é isso aí, meus queridos. Eu agradeço a audiência de vocês. Um abraço, obrigado, valeu. É nóis. Tchau.